Mês de novembro chegando e as novidades. Atenção você que faz parte do programa Bolsa Família. O que é que vem por aí? O que é que já sabe sobre a questão dos empréstimos do Bolsa Família? O que é que o governo vem falando? Será que o governo voltou atrás? A questão do 10 terceiro do Bolsa Família. Uma secretária deu uma declaração recentemente, você vai entender o que foi que ela disse. E sobre a antecipação, os pagamentos nesse mês de novembro. Onde haverá antecipação? Bora trazer todos os detalhes a partir de agora? Agora, antecipação, pagamentos do mês de novembro e também do mês de dezembro. É só lembrar que os pagamentos que vão começar no mês de dezembro serão pagamentos antecipados. Como você já sabe, os pagamentos do mês de dezembro geralmente começam mais cedo. Então, primeiro, antes de mais nada, bora trazer logo esses pagamentos que vão começar. Então, quero que você dê uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, para logo mostrar aqui os pagamentos do mês de novembro. Mês de novembro que vai começar numa sexta-feira, como você está vendo aí. Mês de novembro, dia 17, uma sexta-feira. Aí vem o NIS 2, dia 20 de novembro, uma segunda-feira. Quem tem o NIS 2 já recebe no sábado, tá? Primeira antecipação, dia 18 de novembro. O NIS 3, dia 21. O NIS 4 recebe dia 22 de novembro. Aí vem o NIS 5, dia 23 de novembro. O NIS 6, 24 de novembro. E o NIS 7, 27 de novembro. Quem tem o NIS 7, pagamento que cai na segunda já é a segunda antecipação. Pega no sábado, dia 25 de novembro, tá? Quem tem o NIS 8 recebe dia 28 de novembro. Quem recebe no NIS 9 recebe dia 29 de dezembro. E encerra com o NIS 0, dia 30 de novembro. Então, esses são os pagamentos. NIS 2 e NIS 7, antecipação das segundas para os sábados. Entrando agora no mês de dezembro, pagamento já antecipado. Mês de dezembro, fim de ano, devido aos feriados, devido às festas de fim de ano. Quem tem o NIS 1 já recebe no dia 11 de dezembro. Já estou antecipando aqui o pagamento do mês de dezembro. Dia 11 vai começar numa segunda-feira, tá, gente? Em dezembro, pagamento NIS 1, dia 11 de dezembro. NIS 2, 12 de dezembro. NIS 3, 13 de dezembro. Aí vem aí o NIS 4, dia 14 de dezembro. O NIS 5, dia 15 de dezembro. Primeira antecipação de dezembro. O NIS 6. Quem tem NIS 6, pagamento que cai numa segunda-feira, dia 18. Nesse caso, pega no sábado, dia 16 de dezembro. Então, é a primeira antecipação do mês de dezembro. Então, quem tem o NIS 6, pagamento que cai numa segunda, dia 18. Nesse caso, pega no sábado, dia 16, ok? Vem o NIS 7, dia 19 de dezembro. Aí vem o NIS 8, dia 20 de dezembro. NIS 9, 21 de dezembro. E encerra com o NIS 0, dia 22 de dezembro. Portanto, como você está vendo aí. Então, fica claro aí a questão desses pagamentos. Ok, pessoal? Alex, fala sobre essa antecipação fora esses NIS. Vai ter antecipação nos outros estados e municípios? Bem, quem não lembra, no mês de outubro, o governo antecipou os pagamentos aí para diversos municípios, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas. Deve acontecer de novo agora, nesse mês de novembro. No Amazonas, também tivemos antecipação devido à forte seca. Agora, no mês de novembro, o governo, a qualquer momento, deve anunciar sobre essa antecipação em vários municípios do estado do Amazonas. Parece que até o estado do Acre deverá entrar também nessa antecipação. Lembro que houve antecipação no Amazonas, do Bolsa Família e também do BPC. Situação dos empréstimos e do 13º. A notícia sobre o 13º não é boa. Como já venho falando há algum tempo, a questão do 13º, a antecipação, o pagamento desse 13º, gente, a questão do 13º do Bolsa Família. Bolsa Família, nós vamos, muita gente já começa a fazer plano, vamos ter uma bolada nesse mês de dezembro? Podemos fazer compromisso aí com o pagamento em dobro do mês de dezembro? Infelizmente, a notícia não é boa, tá? Porque o governo federal, através da secretária do Desenvolvimento Social, ela já vem anunciando que o governo federal não tem a intenção de pagar o 13º do Bolsa Família nesse ano de 2023. Segundo o governo federal, o Bolsa Família e o BPC, o BPC Luan, são benefícios, não é uma aposentadoria, não é uma pensão por morte. Então, por esse motivo, por ser um benefício, o governo federal não tem intenção de pagar o 13º do Bolsa Família no ano de 2023. Ô, Alex, mas pode ser que aconteça, pode ser que o governo federal mude de ideia, dá uma reviravolta ainda nesse ano, e aí o presidente Lula decide apagar o 13º. Gente, por ser, pode isso acontecer, eu acho difícil, tá? Honestamente, acho muito difícil isso acontecer. Até mesmo que, à altura desse campeonato, né, se fosse para acontecer alguma questão de pagamento do 13º, já deveria ter sido liberado. Eu lembro que vários parlamentares são a favor desse teste terceiro, porém, ainda é minoria. Precisa de uma maioria para poder colocar em pauta. Infelizmente, não tivemos a maioria. Agora, a maioria, eu venho acompanhando o que o Congresso vai ter, sabe para quê? Para aprovar o fundo eleitoral. Fundo, famoso fundão. Fundo eleitoral é você usar dinheiro público para políticos fazerem campanha com dinheiro da saúde, que poderia ser injetado na educação, que poderia ser injetado na segurança. Aí, sim, eles vão votar. E o que chama a atenção é que o Congresso vai querer aprovar o maior fundo eleitoral da história. Para o ano, teremos eleição para prefeitos e para vereadores. E aí, ó, muito dinheiro, o próprio Congresso quer aprovar um fundo eleitoral histórico. Sabe por que isso acontece? Por causa do povo. É, as pessoas não cobram, não estão nem aí, não têm interesse em cobrar, não têm interesse em pressionar. Quando eu lanço uma campanha aqui, eu noto que muita gente assiste, acompanha, nem fala, nem comenta. Aí fica difícil. A maioria do povo não sabe o poder que tem. A maioria do povo não sabe o poder que tem, né? Quando a gente começa a cobrar, a pressionar, tudo se mobiliza, tudo acontece. Mas, ó, deixa para lá. Quanto tempo eu já venho falando sobre esse teste terceiro? É a mesma coisa do empréstimo. Tem gente que quer empréstimo para o seu família, mas diz, ó, compartilha o nosso vídeo para pressionar. O que é que está acontecendo com o empréstimo do governo? O próprio ministro, Héton Dias, ele já deixou bem claro que não tem um pingo de interesse em querer fazer essa liberação desse empréstimo terceiro. Sabe o que ele vem fazendo agora? Ele vem trabalhando em cima de pente fino, de busca ativa, né? De dar uma geral, procurar algum tipo de irregularidade, né? Ou seja, só tentar fazer pente fino com o povo. Por exemplo, aqui nesse site, no site do governo, ó, Bolsa Família, Garantia de Renda e Mobilidade Social. O governo quer cadastro eficiente de programas sociais até dezembro. Transferência de renda tem que chegar a quem precisa de ex-ministro. Sabe o que está acontecendo? O governo está com interesse apenas de cobrar. Só de cobrar, exigir. Ele falou recentemente, disse o seguinte, que temos que atualizar o cadastro único, que é o cérebro de toda a política social brasileira. Ali nós temos mais de 94 milhões de pessoas cadastradas e todas as idades. E ali fazemos o acompanhamento mensal. Palavras do ministro Dias, durante o evento sobre o programa Bolsa Família do Rio de Janeiro, que completou 20 anos. Agora imagine, todo aniversário tem festa. Todo aniversário tem presente. 20 anos do Bolsa Família, o governo deveria dar. Ah, para o ano não tem condição, mas esse ano a gente aperta e dá pelo menos um presente. 10 terceiro ao Bolsa Família, aos beneficiários. Vocês estão entendendo? Na época do presidente Bolsonaro, no seu primeiro mandato, ele tinha prometido e cumpriu. Pelo menos um ano ele deu o 10 terceiro. Então 20 anos, fizeram toda a comemoração, mas esqueceram de dar o presente. 20 anos que existe o Bolsa Família, esse ano está completando, poderia dar aí o 10 terceiro. Vocês estão entendendo? O que é que faltou? Preparação, gente. Faltou cobrança, era para a gente ter cobrado. Pressão, tá? Então, essa questão aí dos empréstimos do Bolsa Família, o governo não tem interesse. O Supremo liberou, autorizou. Aí foi liberado o empréstimo para o BPC, já está valendo, mas para o Bolsa Família não tem prazo. O próprio ministro disse que a gente não vai comprometer a renda dessas pessoas, a gente não vai autorizar. Mas é aquela coisa, ministro, tem gente que precisa do empréstimo para fazer um negócio, para pagar, por exemplo, pegou um dinheiro emprestado com a angiota, que o juro era lá em cima. Tem um cartão de crédito aí que está estourado. Com esse empréstimo pagaria, né? E aí quitaria, pagaria um valor bem menor para o pessoal do Bolsa Família. Mas ninguém pressiona, né? Ninguém cobra. Eu não sou senador, não sou deputado, mas eu vejo que tem parlamentares que já tentaram conseguir liberação do empréstimo, mas a maioria, ó, está nem aí. Está nem aí, ainda falta muita pressão, tá? Por isso que a própria palavra de Deus, no livro de Jeremias, diz isso. Olha só se não enquadra isso. Muita gente inventa de acreditar em homens e aí é o problema. Olha só o que é que diz no livro de Jeremias, no capítulo 17. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem, maldito homem que confia em outro, maldito homem que dá credibilidade ao outro e faz a carne no seu braço e a parte do seu coração do Senhor. Olha, maldito é o homem que confia em outro, gente. Essa história de você confiar em político, confiar em fulano, cicrano, o Senhor está dizendo aqui, maldito homem que confia em outro. Vai reconfiar? Vai acreditar? Isso me lembra, por exemplo, teve uma promessa recente do atual presidente, o presidente Lula prometeu que ia lançar o tal do Bolsa Internet. Cadê? Mês de novembro começando, já estamos praticamente há um ano de mandato. Cadê esse Bolsa Internet? Em Pernambuco, a governadora Raquel Lira prometeu os 300 reais às mães de Pernambuco e até agora não pagou. Depois de muita pressão, ela deu entrevista recentemente dizendo que vai pagar sim os 300 reais. Não anunciou data. Eu acredito que pode ser agora, em dezembro ou em janeiro. Quem tem filho menor de seis anos, mora em Pernambuco, é mãe, poderá ter direito a 300 reais, mas foi uma promessa que ela fez. Não cumpriu até agora. Tem muita gente que faz planos. Maldito homem que confia no outro. Maldito homem que confia no outro. Não sou eu que estou falando, isso é bíblico. Diz o Senhor, maldito homem que confia no outro. Então, essa é a questão. Cuidado com essa história de confiar em políticos, história de confiar em outro homem. Cuidado. Às vezes, a pessoa toma um prejuízo enorme, caríssimo, mesmo que você tenha a intenção de ajudar. Já vi tantos exemplos. A pessoa deu uma boa índole querendo ajudar e termina tendo prejuízo. Prejuízos enormes. Você nem imagina. Então, fica atento a isso, tá? Você deu joinha, já deu like aqui. Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui. Ó, é pra você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome de inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. E esse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Tô confiando em você, hein? Ó, a qualquer momento, mês de novembro, teremos novidades. Boas e ruins. As boas são... Desbloqueio. Tem gente que vai ser desbloqueada finalmente agora em novembro. E quem for desbloqueado vai ter direito a retroativo. Quem tá na fila de espera, tá aguardando, poderá entrar agora no mês de novembro. Aí as notícias ruins é que teremos cortes, né? Infelizmente o governo detectou falhas, irregularidades, falta de informação, atualização e vai cortar muita gente. Inclusive começou com bloqueio, né? No mês de outubro teve muita gente que foi bloqueada e foi dado um prazo até o dia 10 de novembro. Essa é a mensagem aqui que você está vendo aqui ao lado, tá? Muita gente foi notificada. Atualize. Esse mês você tá sendo bloqueada, mas você tem até o dia 10 de novembro. Vá no Crais, atualize aí, aguarde. Se você ainda não recebeu a mensagem, tá tudo certinho, tudo em dia, tranquilo. Mas se receber, corra no Crais, atualize. Ok? Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Tô no Instagram, tá? Blog Alex Silva, segue a gente. Também tô na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com Um dia de paz, dia de bênçãos, compartilha esse vídeo, é importante, tá? A gente se encontra, pessoal, mês de novembro, infelizmente, não tem Vale Gás, né? Vale Gás agora só em dezembro. Aliás, esse Vale Gás tá um problema porque o governo cortou dinheiro equivalente a 2 milhões de beneficiários. A gente cobrou, teve aí vários parlamentares cobrando, o governo voltou atrás, disse que vai repor o dinheiro, mas até agora não colocou de volta. Tem que repor, se não repor, 2 milhões de pessoas poderão ficar sem Vale Gás em dezembro. E o pior de tudo é que em fevereiro, já que em janeiro não tem gás, em fevereiro, próximo ano, o governo vai querer pagar só a metade. Tá pra ser debatido aí, em qualquer momento, os 50%, né? Eu fico pensando, todo mundo aguardou agora, nesse mês de outubro, os debates sobre os R$ 150,00 aos adolescentes, que estudam em escola pública e terão direito a R$ 150,00. Não aconteceu. A expectativa agora, em mais um mês, mês de novembro, vai ter o debate sobre os R$ 150,00. Se você tem um filho, é estudante, estuda em escola pública, se for aprovado esse auxílio de R$ 150,00, será uma maravilha e a gente tá acompanhando isso, ok? Deus abençoe, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.